Fala galera, ligado aqui no canal do Vai Ser, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora, Vinícius Júnior 2, Valência 2. Vamos falar sobre o retorno do brasileiro ao estádio Mestalha e, mais uma vez, deixando sua marca dentro e fora do campo. Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. E para você que gosta de futebol, curte futebol, quer acompanhar o futebol, eu deixo no primeiro comentário fixado desse vídeo o link para você baixar o app do SofaScore. É o melhor aplicativo de futebol à disposição do mercado. Você baixa totalmente de graça para qualquer sistema operacional. Vou usar dados do SofaScore nesse vídeo. Eu uso o SofaScore para me preparar para comentar jogos, para fazer os vídeos. Isso pode estar à sua disposição, só baixando no primeiro comentário fixado desse vídeo. E não tem pegadinha. É 100% grátis. Totalmente gratuito. Beleza? Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo e já vou logo te avisando que eu não falarei nesse vídeo, eu não vou falar nesse vídeo, da bizarra decisão do árbitro, do Gil Manzano, de encerrar o Real Madrid, o jogo do Real Madrid com Valencia, no momento, na iminência do Brahim Dias cruzar para o Beleza fazer o gol da vitória. Eu não vou falar sobre isso. Por quê? Porque eu já falei sobre isso no vídeo anterior no canal. Tudo que eu tinha para falar desse lance bizarro, que o Real Madrid tem o direito de se sentir prejudicado, tudo que aconteceu ali, eu falei no vídeo anterior. Aqui em cima tem link, se você quiser ouvir. Então, não vou falar aqui. Aqui eu vou falar mais do jogo, em especial do Vinícius Júnior. Era um jogo muito pesado, muito tenso, por toda a selvageria, por todas as agressões raciais que o Vinícius Júnior sofreu na visita ao Mestaya no ano passado, a coisa de um ano, um pouco mais, um pouco menos. Então, era um jogo muito tenso, muito complicado. Lógico que o foco de atenção era o Vinícius. E, mais uma vez, o Vinícius respondeu na bola, fazendo os dois gols do empate em 2x2 entre Real Madrid e Valencia, e também respondeu na sua missão, na luta que ele trouxe para si de combater o racismo no futebol. Então, assim, é mais um dia, mais uma passagem histórica da carreira desse monstro do ponto de vista mental que é o Vinícius Júnior. O clima em Valencia, e eu estava ouvindo rádios espanholas antes do jogo, vi muito do que escreveu o grande Gustavo Hoffman, jornalista da ESPN, no antes, e que no antes o clima estava tenso, era uma situação desconfortável para o Vinícius Júnior. Lógico, não é uma pessoa benquista pela torcida do Valencia, que talvez isso seja até um sinal de caráter. Você não ser benquista pela torcida do Valencia, eu acho que é bom para você. Mas, enfim, isso daí é a parte. Antes do jogo, a torcida do Valencia estava distribuindo esses cartazes amarelos aqui, que é um cartaz de protesto contra o dono do clube, o Peter Lim, pedindo para ele deixar o clube, o proprietário do clube. Mas também tinha ali o Vinícius, duas imagens do Vinícius, uma de frente para a outra, do Vinícius fazendo com o nariz grande de pinóquio, como se o Vinícius fosse mentiroso, como se o Vinícius precisasse mentir para falar sobre a selvageria que ele sofreu em Valencia. O clube, o Valencia, negando a verdade, querendo negar a realidade, sem contar a péssima, lamentável, a grotesca postura do jornal Super Deportes, que para mim não vale para nada. Querendo negar o que aconteceu, como se o Vinícius estivesse inventando tudo. E está claro, fartamente documentado. Então, esse era o clima antes. O Gustavo Hoffmann disse até lá na transmissão da SPN que rodou as cercanias do estádio e não viu nenhuma manifestação de cunho racista. E durante a transmissão ele falou, olha, no meu campo de visão aqui, onde eu estou no estádio, também não estou vendo nada do tipo. Depois do jogo a gente descobriu que sim, o Vinícius teve ataque racista de novo contra ele. Esse tweet aqui é o tweet que o Gustavo Hoffmann postou depois do jogo e ele conversou com a brasileira Ana Anjos, que inclusive filmou e gravou, que são essas imagens aqui, ataques racistas ao Vinícius Júnior, inclusive um deles partindo de uma criança. Eu fico imaginando o pai e a mãe de quem ensina o seu filho a fazer um ataque dessa natureza. Que beleza de pai. Mas enfim, então aconteceu. Só para não dizer, não foi de forma sistemática como de um ano atrás, mas aconteceu. Inclusive eu estou deixando o link desse tweet do Gustavo Hoffmann, eu estou deixando aqui na descrição. Se você quiser ouvir, tem aqui na descrição, beleza? Mas o ponto é, o Vinícius Júnior consegue passar por cima disso tudo. O Vinícius Júnior foi vaiado todas as vezes que ele tocou na bola, e aí não tem problema nenhum, você vaiar um jogador adversário, não tem problema nenhum, toda vez que ele jogou. O Vinícius Júnior estava muito bem marcado pelo Valencia, e mesmo assim ele fez dois gols, ele participou do jogo o tempo todo, ele não se omitiu do jogo, ele não fugiu do jogo, inclusive, tanto no momento ofensivo quanto no momento defensivo. Primeiro gol do Valencia, que começa num erro de saída de bola do Real, ele tem o Vinícius marcando na linha de fundo do Real. Acabou que ele levou até um pouco de azar, ele cortou a bola, depois a bola sobrou para o próprio jogador do Valencia, que cruzou e depois saiu o gol do Hugo Duro. Mas estava o Vinícius lá participando do jogo o tempo todo. O Valencia, o Real, dominou praticamente o jogo todo. aqui, a gente tem, estou deixando aqui, os dados, alguns dados estatísticos aqui do SofaScore, lembrando, você baixa o SofaScore no primeiro comentário fixado desse vídeo. Então você vê ali que os gols esperados, o XG, o do Real, bem maior que o do Valencia. Então o Real, numa média geral, ele teve mais oportunidades para vencer o jogo do que o Valencia. Então o Real dominava e o Valencia abriu 2x0 em dois erros de saída de bola do Real. Um deles, um pelo lado esquerdo, que se eu não me engano foi do Valverde, mas não tenho certeza. Terminou no gol de cabeça do Hugo Duro e depois, numa saída, numa recuada péssima do Carvajal, que o Yaren Chuk saiu na cara do Lunin e empurrou 2x0. Então assim, era um jogo dificílimo para o Real, porque o Real estava jogando bem e tomou 2x0 sem o Valencia ter o domínio do jogo. O Valencia cresceu, o Real ficou um tempo ali e na última bola do primeiro tempo, o Vinícius empatou. Depois de uma jogada muito bem construída pela esquerda, pela direita, a bola foi para o meio, voltou para a direita, o Carvajal cruzou e o Vinícius apareceu como centroavante. Dentro daquela história que a gente tem falado aqui de o Vinícius ser uma espécie de atacante, não um ponta mais, nessa temporada ele é mais atacante do que ponta, ele apareceu no miolo da área para empurrar e aí tem essa imagem aqui, que é uma imagem emblemática demais, que é uma imagem do Vinícius fazendo o gol, virando para a torcida do Valencia e levantando o punho. O movimento do punho erguido, movimento característico dos Panteras Negras, que era um movimento de afirmação, um movimento de autodeterminação do povo negro e é a imagem fala por si. É uma imagem de quem não foge à luta nunca, que é a característica, que é o perfil do Vinícius Júnior. Então, assim, ficou muito, muito, muito marcado e aí ele virada a imagem, o diretor de imagem foi maravilhoso, porque ele começa no Vinícius Júnior, a imagem, eu não posso botar a imagem aqui, mas ele começa com a imagem nas costas do Vinícius Júnior, pegando o nome dele com o punho erguido e com o passar do tempo ele vai desfocando do Vinícius e vai botando o foco na torcida do Valencia e você vê ali a raiva, toda aquela revolta, vamos dizer assim, e que até aí está na bola, não vi ninguém ali fazendo nada racista que o Vinícius provoca na torcida do Valencia. No segundo tempo, o jogo passou para o comando do Real Madrid, Real Madrid tentando martelar, a Valencia escapando uma outra vez no contra-ataque e depois o Vinícius empatou o jogo de cabeça de novo como centroavante, uma jogada muito ajustada, parece que ele está impedido, mas depois o pé do... qual é o nome do jogador? É do zagueiro, o pé do Mosqueira dava condição, o Vinícius empatou de cabeça e saiu logicamente fazendo uma festa incrível e assim, então o nível de impacto do Vinícius no jogo num cenário completamente desfavorável a ele por tudo que a torcida estava criando, mostra mais uma vez o quanto o Vinícius é especial, o quanto ele é diferente, empatando o jogo 2x2 e aí por isso que eu fiz essa brincadeira, Vinícius 2, Valencia 2, logicamente o Vinícius não jogou sozinho, é uma alegoria que o Sol vai me permitir fazer e depois o Sol Fascoa colocou isso aqui que eu estou deixando aqui, que chega a ser quase uma justiça divina. Vinícius Júnior atuando contra o Valencia, 11 jogos, 9 como titular, 8 gols e 1 assistência, 92 minutos, praticamente um jogo para participar de gol, 71% da conversão de chances claras, ou seja, das 10 chances claras que ele teve, ele meteu, de cada 10 chances claras que ele tem contra o Valencia, ele mete 7 na rede, 23 finalizações, 13 no gol, a nota do Sol Fascoa e aí o detalhezinho na lupa. É a maior vítima da carreira do brasileiro. Que legal, né? O torcedor, o ambiente que ataca o Vinícius Júnior de forma racista é o que mais sofreu gols do Vinícius Júnior. Chega a ser quase uma justiça divina. É isso. Mais uma vez fica claro o quanto o Vinícius Júnior é diferente, não só porque ele joga muito, mas porque ele está blindado e está preparado para resistir a essa luta que ele assumiu para si. E vale lembrar, o Vinícius Júnior fez parte da última cerimônia de bola de ouro para receber o prêmio pelo seu movimento social, mas estava ali muito claro que ele estava ali, até porque isso virou tema para desespero do Valencia, que ficou revoltado, que o clube apareceu associado aos ataques ao Vinícius. Queria que fosse o quê? Queria que ninguém falasse numa cerimônia oficial de bola de ouro. Então, ele ali virou um dos rostos, mas o principal, pelo menos nesse momento, o rosto contra o racismo e ele não foge à luta. Nunca. Quero te ouvir. O que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto não é atual. Like, se inscreve no canal, sininho, dá notificações, copia o link do vídeo. Espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram e vai no primeiro comentário fixado nesse vídeo, baixa o app do Soufascó que você tenha acesso a essas estatísticas aqui. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.